O amor verdadeiro de se amar É complexo e prolexo descrevê-lo É um rio que o leito é o zelo E no caráter imerso vira amar Cresce mais toda vez que lhe doar Mal barato é sinônimo de desvelo Ser sincero transforma-se em um selo Carimbado na voz e no olhar O orgulho e o ciúme vão embora A verdade é o lar que o amor mora O albergue que os puros se amparam Se é veraz, o amor nunca fracassa E se um Judas que trai lhe despedaça Ele une os pedaços que restaram